Olá, viva pessoal, bem-vindos a mais um Bancast, podcast da Revista Banque. Esta é a segunda parte em que estamos a ter uma agradável conversa com o José Freitas, sobre banda desenhada. Viva Bruno, viva Luís e viva Freitas, mais uma vez. Bruno, tu querias começar por te esperar aí uma pergunta? Quer, rapaz, quer sim senhor. Eu tenho estado a sentir que os criadores portugueses de BD estão cada vez a serem mais interessantes e estão a surgir com obras mais corajosas e mais apetecíveis. Isto é só impressão minha ou isto de facto está a acontecer, Freitas? Vou ser muito a malzinho, mas isso é porque finalmente a banda desenhada de autores portugueses saiu daquela espécie de gueto autoral em que se tinha encerrado, não é? Não é, não estou a dizer que uma coisa feita com uma ótica mais mainstream, etc., é necessariamente sempre melhor do que outra mais autoral. Mas a verdade é que durante muitos anos, décadas talvez, mas pelo menos durante o final dos anos 90, tem uma boa parte dos anos 2000, se não todos os anos 2000, os leitores de BD mais confirmados e regulares, etc., não liam a banda desenhada portuguesa porque com raras exceções era uma seca. Pronto, eu digo uma seca não num sentido 100% negativo, mas digamos, um mercado de banda desenhada ou de qualquer outro tipo de produção artística é uma pirâmide, não é? E aquilo que está no topo da pirâmide e que é o mais desenvolvido, ou aquilo que testa, lá está, que testa os limites do que é possível ou que é mais experimental, não é necessariamente o que atrai mais gente. E sem uma base, o topo da pirâmide também não subsiste muito bem, não é? Isso, existe. E para tu teres banda desenhada experimental, autoral, que teria imenso sucesso em França ou na Alemanha ou em outro mercado qualquer igualmente bom, tens que ter uma base de muitos leitores casuais que compram banda desenhada por hábito. A cultura é um hábito. A gente, as pessoas às vezes não têm esta noção, mas ir ao cinema, ir ao teatro, comprar um livro, ler, é um hábito. É uma coisa que é tipo, é favorável. Temos de treinar as pessoas para isso. E para ser um hábito... A gente está a dizer isso sobre a literatura também já há algum tempo aqui no Bancast. E para ser um hábito não pode ser sempre complicado, não pode ser sempre intelectual, não pode ser sempre exigente. Às vezes tem que ser escapista. Ah, é o que eu li na praia. Pronto. E portanto... Então e o que é que vocês na seita estão a fazer? É pá, nós temos um... Dentro dessa lógica. Temos um selo editorial que pré-existe à seita. Podemos falar um bocadinho depois na seita para explicar melhor o que isto quer dizer, mas basicamente existe um selo editorial que é a Comic Heart. Que é um projeto que nasceu do meu... De eu ter conhecido uma outra pessoa importante no panorama da banda desenhada portuguesa atual, que é o Bruno Feitano, que é uma pessoa que trabalha em animação. E portanto tem um contacto muito extenso com autores de banda desenhada portugueses. E que trabalha com a saída da emergência também nos projetos de capa dura dos autores clássicos, com muitas ilustrações. Produziu o lado artístico de ilustrações e de gestão de encontrar autores e ele... Lá está, os autores portugueses não sobrevivem da banda desenhada, não é? Portanto a maioria deles pagam as contas ao fim do mês com ilustração para livros infantis, com animação, que é de onde o Bruno vem. E o Bruno e eu conhecemos-nos há uns anos atrás, quando eu regressei à banda desenhada, depois de vir, tive uns anos fora, depois comecei a trabalhar com a Levar e voltei na G-Floy. E ambos tínhamos livros de autores portugueses que queríamos editar. Livros, digamos, mais mainstream, mais comerciais. E pronto, e desse encontro nasceu este label, este selo editorial, que é a Comic Heart. O Bruno inicialmente teve um projeto que ainda funciona, mas não é uma coisa muito desenvolvida, portanto não é um negócio enorme, mas é uma coisa que para os autores penso que pode representar um extra razoável, que é um negócio de venda de originais de banda desenhada. Portanto, ele trabalha com muitos autores, é o representante deles, leva as pranchas, se vocês já foram a festivais, já viram, não é? Ele leva as pranchas dos autores portugueses para a venda lá e age como a gente. Isto é um bocadinho tautológico, mas é assim mesmo. E desse encontro nasceu este selo editorial, que começou a editar ainda dentro da G-Floy. Esse selo editorial tem como objetivo, sem se querer encerrar nem em géneros, nem em tipos de desenho ou de autores, produzir banda desenhada de autores portugueses que não seja, pode ser autoral, mas que não seja uma banda desenhada de nicho. Portanto, a gente quer, apesar de tudo, produzir banda desenhada para um conjunto mais alargado de leitores. Nós produzimos já, já vamos numa dúzia de livros, de todos os géneros, desde a fantasia épica, com coisas como o Hanoran, do Ricardo Venâncio, ou o Dragomante, do Manoel Morgado e do Felipe Faria, até coisas mais autorais. Portanto, nós temos uma coleção, uma série de antologias, que é o The Lisbon Studio Series. O Lisbon Studio é um coletivo de banda desenhada que durante uns anos foi verdadeiramente a casa da banda desenhada em Portugal, porque eles partilham um apartamento ali na zona de Santa Polónia, com uma vista espetacular, aliás, ao Mar da Palha. E naquele estúdio cruzam-se pessoas que trabalham para a Marvel ou para os cómics americanos, com pessoas que trabalham na área do Cartoon. Olha, com o Nuno Saraiva, o Jorge Coelho, o Ricardo Venâncio, a Joana Afonso, todos esses fazem ou fizeram parte do Lisbon Studio. Nós editámos quatro antologias de histórias curtas, de autores do Lisbon Studio, e produzimos muitas outras coisas de autores que nos trazem livros para editar. Somos solicitados muito regularmente. E, relativamente aos autores portugueses, eu queria dizer algumas coisas. A primeira é que eu acho que os autores portugueses, sendo uns chatos do Caraças, são os melhores autores de banda desenhada do mundo. Porque não ganham nada, mesmo quando a gente paga aquilo que no papel é justo, que é pagamos 10% de royalties sobre o preço de capa do livro, e muitas vezes pagamos a tiragem toda à cabeça, fazemos um acordo com os autores e pagamos 90% da tiragem. Está feito, está feito, não se fala mais nisso. Mas estamos a falar de tiragens de 800 ou de 1.000 euros. E, portanto, estamos a falar de valores de 1.500 euros, a dividir muitas vezes por duas pessoas, para trabalho que levou um ano ou dois a fazer, é miseravelmente pago. E eu confesso que todos os dias me surpreende haver autores portugueses que, por nada mais do que verdadeiramente amor à camisola, de gostarem de banda desenhada e de quererem desenhar, produzem álbuns anualmente, ou dois em dois anos, e trazem-nos coisas para a gente editar. A parte de eles serem irritantes, mas eu percebo inteiramente, é que quando tu trazes um livro ou um editor, sabendo que no máximo dos máximos, vais ganhar 1.000 euros ao longo de dois anos ou três de vendas, se o editor disser para mudar uma coisa, tu manda-lhe passear, não é? Quer dizer, agora, por 800 euros ou 1.000 euros, vou fazer uma coisa que não era aquele... Ou vou ter que redesenhar páginas, ou vou ter que refazer... Não, esqueçam. E, portanto, como editor, às vezes é um bocado ingrato, porque a gente frequentemente está apenas na posição de dizer editamos ou recusamos. São rares os casos em que a gente diz a um autor, pá, nós queríamos editar, mas tínhamos que mudar imensas coisas. Já aconteceu, uma ou outra vez, mas não é frequente. O caso mais frequente é uma pessoa vir até connosco, e diz, tenho esta banda desenhada, estou a acabar-la, queria editá-la, e mesmo que a gente diga, pá, esta página não está grande coisa, ou era melhor isto, ou era melhor aquilo, de uma maneira geral, não podemos fazer imposições muito grandes considerando o que a gente paga. Eu acho que é normal. E isso, obviamente, cria uma espécie de desequilíbrio na banda desenhada portuguesa em direção a uma banda desenhada mais autoral e mais pessoal. Felizmente, esse desequilíbrio tem-se atenuado ao longo dos anos. E não foi só, para ser 100% honesto, não foi o trabalho, não foi só o trabalho da Comic Heart, e meu e do Bruno, que fez isso. Houve outros trabalhos antes. A Kingpin, que além de ser uma loja de banda desenhada, é também uma editora, teve um papel super relevante nisso, porque mais ou menos sem contemplações, também quis editar livros, primeiro num formato melhor do que aquilo durante anos se editou. Durante anos era o formato caderninho, aquele pequenino, e eu, contra mim, falo, porque eu editei nesse formato também na Devira. A Devira editou muitos livros de autores portugueses, a maioria das pessoas não se dão conta disso, mas, por exemplo, editámos, só do Zé Carlos Fernandes editámos uma dezena de livros. E, portanto, a Kingpin teve um papel importante nisso, e depois o Filipe Melo e o Juan de Cabe e os projetos dele. E nós, na Comicart, nestes últimos anos também temos produzido muita coisa. De uma maneira geral, eu diria que, para os autores portugueses que queiram ser editados ou que tenham um projeto minimamente com pés e cabeças, com pés e cabeça, quer dizer, pode ter muitas cabeças, mas isso já seria uma coisa diferente. não há... Eu digo, eu costumo dizer, não acredito que haja uma grande obra-prima de banda desenhada esquecida numa gaveta porque alguém não quis editar. Podia ser o caso, há 20 anos atrás, que, com todos os constrangimentos que havia, pudesse haver algum livro muito bom que toda a gente se tivesse recusado a editar, ou porque eram muitas páginas a cores, ou porque era isto, ou porque era aquilo. Hoje em dia, acho que os autores portugueses têm mais ou menos a garantia de que, inclusive, chegue a haver discussões entre editoras para ficar com autores portugueses. Mas a verdade é que estamos a falar de tiragens pequenas, se bem que, tiragens pequenas, tal como a maioria dos livros traduzidos, de autores estrangeiros, também são tiragens pequenas. Eu posso dizer que nós, na seita, de uma maneira geral, as nossas tiragens são de 1.000 a 1.200 exemplares. Ocasionalmente, podem ser de 1.400, 1.500. E se for um looky-look, pode ser mais, ou não. Há estes looky-looks mais autorais e mais cartunes que nós às vezes editamos, são coisas para 1.700, 1.800 exemplares. Os do Bonhomme, que são mais mainstream, são mais. Podem chegar aos 3.000 exemplares. Mas, na maioria das editoras portuguesas que editam autores estrangeiros neste momento, eu diria que 1.000 a 1.500 é o normal. E nós, de autores portugueses, imprimimos 800 a 1.000. Portanto, a distância já não é muito. Há autores que vendem mais que isso, o Luís Lour, por exemplo, que está neste momento na aula dos livros e que, de facto, tem uma produção absolutamente incrível. Ele produz um a dois álbuns por ano. e o Filipe Mel, claro, que está numa categoria à parte. Mas pronto, nós temos trabalhado autores portugueses que têm vontade de editar connosco e que estão repetidamente a editar connosco. Acabámos de lançar num espaço de dois meses quatro livros de autores portugueses na Amadora. e, portanto... Olha, por acaso, até tenho aqui o do Carlos e do Peni. O umbigo do mundo. O umbigo do mundo. Ah, também, também. Que ainda não li. Ok. Mas que aqui o que eu vejo interessa-me bastante. Acho que está com uma qualidade bastante boa. Ainda não li, não conheço a história, mas parece-me... E é o primeiro de uma série, certo? É o primeiro de uma série de três. Nós, este ano, enlouquecemos. Ok? E pela primeira vez em muitos anos aceitámos editar primeiros volumes de séries. Porque em Portugal existe um bocadinho um preconceito contra as séries. Com razão, porque as editoras clássicas de Franco Belga, Améria Ibérica, Asa, etc., deixaram muitas séries penduradas. E, portanto, com os autores portugueses às vezes não... Sei lá. Não é uma crítica, mas um autor traz-nos um livro muito fixe, que é o primeiro de X. Epá, mas depois mete-se a vida e uma pessoa está a labutar para imprimir mil exemplares ou oitocentos ou não sei o quê. Epá, e acontecem muitas outras coisas e muitas vezes, mesmo não sendo o que o autor queria, a gente não tem a certeza se os seguintes vão produzir. Nós, este ano, lançámos três livros que são o primeiro de vários. Lançámos O Homem de Lugar Nenhum do Fábio Veras que é o primeiro de dois, mas o Fábio Veras é um gajo que tem uma produção absolutamente incrível. Nós já editámos dele o Filhos do Rato. Temos outro livro para editar dele que é o Serpentes que já está praticamente acabado. O segundo volume do Homem de Lugar Nenhum está a meio. Portanto, eu não tenho dúvidas que o livro se vai fazer. Aqui o ponto de interrogação é mais será que está pronto para a Amadora do ano que vem e será que sai um bocadinho depois. Lançámos O Umbigo do Mundo que é o primeiro de três. O segundo está muito avançado. Lançámos O Macho Alfa que é uma saga de super-heróis tragicómica do Felipe Pina e do Osvaldo Medina que é o primeiro de quatro. Mas desse eu já vi o segundo completo em termos de as cores e a balunagem etc. E o terceiro já está adiantado. Portanto, estamos a cruzar os dedos e estamos a fazer um voto de confiança nos nossos autores portugueses de que poderemos durante os próximos dois, três anos ter lançamentos constantes. Mas para voltar a uma das coisas que estavas a dizer eu acho que uma das primeiras coisas que se tem que fazer para quebrar o preconceito contra a banda desenhada portuguesa é que em cima de uma prateleira de uma livraria um livro de autores portugueses não pode parecer o parente pobre da banda desenhada. Não podes ter um álbum nem que não seja um álbum de produção não podes ter um álbum do Michel Veian ao lado de um daqueles caderninhos de banda desenhada de autores portugueses que se faziam há 20 anos. Não dá. E o que acontece é que antigamente muitas vezes as vendas estavam muito bom, isto que eu vou dizer se calhar não é uma falha de isso mas pronto estavam muito restritas também a eventos e a uma certa predisposição dos fãs quando viam um evento e falavam com os autores para comprar mas numa livraria a não ser que fosse numa livraria especializada sofriam, não é? Até por uma questão de exposição num livrinho de capa mole quando vai para a prática a lombada desaparece está entre dois livros e morreu e isso foi uma das mudanças que nestes últimos anos se operou na banda desenhada portuguesa nós temos sido implacáveis nisso portanto os nossos livros podem ter formatos vários mas são sempre em capa dura tem sempre uma lombada visível nas prateleiras e tem sempre um valor de produção que é igual a de um livro estrangeiro que a gente produz quanto ao conteúdo os leitores serão os juízes não é? e eu não não Tu mencionaste aí um fator um fator muito importante e gostava gostava de desapegar isso se quiser voltar um bocado atrás tu referiste que vocês vocês editores neste caso parece-me que entram muito tarde no processo ou seja no limite acabam por ver coisas que se não estão acabadas estão em fase de acabamento já é uma ideia muito fixa obviamente há sempre uma resistência por quem está a fazer a criação e depois tem essas condições logística barra financeiras de fazer mudanças e aproveitar inclusive da vossa experiência experiência no mercado experiência de leitura experiência de muitos anos de ler e publicar banda de desenhar não faria sentido isto enquanto recomendação para os autores entrarem vocês entrarem mais cedo vocês entrarem mais cedo enquanto de um projeto e de uma intenção de criação e poderem digamos organicamente juntarem-se e digamos beneficiar das ideias uns dos outros sentido faz mas é uma questão de incentivos porque é assim imagina isso é o papel de um editor em França ou nos Estados Unidos mas um editor em França e as grandes editoras têm 20 é um gajo que diz fulano teve uma ideia teve um pitch para uma história vou procurar um desenhador vou juntá-los os dois aqui no escritório vou fazer uma oferta financeira para eles trabalharem juntos e vou controlar o processo já vou intervir quando ele estiver a escrever o argumento mas isso pressupõe que um o editor tenha dinheiro e não é só ter dinheiro é ter o cash flow para estar a investir durante o tempo de produção de um livro porque eu posso dizer assim ok se calhar não me importo pagar x mil euros para juntar dois gajos e fazer um livro mas esses x mil euros estão espalhados ao longo de um ano um ano e meio estão a drenar um pouco o cash flow constantemente da empresa portanto aqui estamos a falar de editoras que têm acesso a linhas de crédito ou o que quer que seja e que o editor tem direito a dizer assim ok estão aqui 12 mil euros de adiantamento a dividir entre o argumentista e o desenhador e vão para casa trabalhar portanto isso no papel é o ideal e nós muitas vezes tentamos fazer isso mas e temos conseguido num ou outro projeto mas de uma maneira geral o que tu estás a dizer que acontece é aquilo que acontece e do qual não há como fugir a pessoa o autor chega a nós ou os autores chegam a nós e dizem temos este projeto que estivemos a fazer são 60 páginas 40 e tal já estão feitas e depois tu tens que ser o malabarista não é? o que é que é mais importante estar a chatear os gajos para redesenhar páginas para trás ou os gajos acabarem a história e as 15 páginas que faltam quanto é que a gente vai investir nisso? quanto é que e portanto é muito difícil há casos em que a gente teve intervenção nos projetos e que a gente se sente e os próprios autores dizem que por exemplo uns autores vêm até connosco e a gente diz não queremos fazer isto num certo formato e eles já tinham falado com outras editoras e ficam contentes porque a nossa proposta é fazer um formato maior em capa do outro e depois a gente diz mas a gente acha que aqui faltava qualquer coisa na história para ser mais explícito para explicar qualquer coisa ou para explicar uma personagem ou o que for ah mas a gente já está no limite do número de páginas não está mal mete-se mais 8 páginas mete-se mais 16 páginas e muitas vezes os autores se já têm a experiência de trabalhar com outras editoras que tinham mais constrangimentos em termos do tamanho do livro do número de páginas etc reagem muito positivamente vão para casa desenham 5 6 páginas adicionais refazem outras e ficam todos contentes porque a gente meteu um caderno destas e fazemos um livro bonito e em vez de ter 64 páginas ou 72 têm 80 mas de uma maneira geral é isso que tu dizes tudo o que a gente edita é até certo ponto muito autoral são coisas que já estão feitas e os autores vêm ter connos e no limite a gente no limite no limite a gente só tem o poder de dizer editamos ou não editamos pronto estes são são os casos extremos na prática nunca é nem uma coisa nem a outra mas é um bocado isso agora nós por exemplo candidatámos ao programa do garantir cultura e no garantir cultura obtivemos dinheiro para pagar alguns autores para fazer banda desenhada e nos vários estamos a produzir vários livros nem todos de banda desenhada mas nos de banda desenhada em alguns estamos a ter uma intervenção mais direta sobre as pranchas sobre sobre a planificação o número de páginas etc de uma maneira geral é mais fácil intervir no texto do que propriamente no desenho porque o desenho implica sempre um trabalho muito muito grande o texto muitas vezes os autores o que têm o que têm que fazer é aprovar as nossas sugestões ou não porque muitas vezes a gente pega no livro e diz assim ok porque os autores nem sempre são especialistas de banda desenhada no sentido de saber fazer um livro a gente diz ok a gente vai pegar nisto vamos mandar a um legendador profissional e ele vai tratar disso vocês não têm que chatear mais eles só têm que aprovar as mudanças que houve nos balões os textos etc e aí muitas vezes é mais fácil porque há muita coisa que se pode melhorar só com o texto sobretudo se o desenhador for bom e se tem uma noção razoável da planificação pegando um líquido do mundo por exemplo nós tivemos muitas discussões com o Carlos Silva e com o Peniel Loureiro relativamente à explicação da história do livro porque é uma história que tem uma certa complexidade e que nós ao início achávamos um bocado confusa vocês nos dirão depois sobre o que é que acham mas aí tivemos alguma intervenção ao nível do texto e de pedirmos pequenos ajustes do texto porque as pessoas que convivem com o seu projeto durante dois anos e isto vale para outros livros como o Homem do Lugar já nunca para eles é tudo óbvio eles vivem com aquilo na cabeça deles há dois anos não toda a gente sabe que o Aragorn era primo de não sei o que e não sei o que mais mas não ninguém sabe ou sabem mas é preciso meter um textinho para lhes lembrar isso e portanto são estes pequenos ajustes que a gente normalmente consegue fazer mas em termos de design é muito difícil porque eu reconheço que a gente não tem como remunerar adequadamente o trabalho dos autores portugueses olha e diz-me uma coisa e qual é para ti a importância de um festival como a Amadora BD para uma editora como a Vassa para o mercado português para todas as editoras que editam autores portugueses é super importante para dar um exemplo um livro que venda bem num festival da Amadora pode vender 100, 150 exemplares autores portugueses os autores portugueses com raras exceções têm disponibilidade para estar lá todos os dias a dar autógrafos e porque há um público que vai lá predisposto para experimentar livros de autores portugueses e porque de uma maneira geral se saírem 8 livros de autores portugueses num festival da Amadora é porque saíram 30 de autores não portugueses e portanto a seleção dos autores portugueses é um bocadinho menor e as pessoas que vão predispostas para comprar banda desenhada portuguesa tendem tendem a concentrar-se nisso e para nós como autores como editores de banda desenhada portuguesa num ano em que a gente consiga somar um festival de Coimbra o festival de Beja uma feira do livro a Amadora não é fora do normal a gente vender 25% da tiragem de um livro ao longo de dois anos em eventos em eventos em que a gente participa e que normalmente tem um custo sei lá compensa muito vender lá em vez de estar a vender para a FNAC ou para bancas ou o que for fora dos livros de autores portugueses há muitas coisas que influem nas vendas que tu vais ter na Amadora ou na projeção que um livro pode ter na Amadora uma delas é essas posições se tu consegues convencer a Amadora a fazer uma exposição de um livro que tu vais lançar ou de um autor que tu tens no teu catálogo normalmente é muito positivo não só para as vendas lá mas para uma certa divulgação do autor é verdade também que com uma certa desagregação do tecido livreiro em Portugal os eventos como a Feira do Livro ou a Amadora há muita gente que vai lá à procura das novidades que não compraram noutros sítios e vão lá sabendo que não puderam comprar noutros sítios ou porque a livraria da cidade deles fechou ou porque não tem os livros e não está para se chatear para encomendar porque o processo tornou-se muito complicado e portanto os eventos são muito importantes para nós e como é que foi este ano? como é que correu este ano? este ano nós íamos com expectativas um bocadinho baixas e com um bocadinho medo o festival mudou de lugar saiu lá da Barandoa onde estava há uns anos que também não era um sítio ideal mas em termos de aparelho de espaço de edifício era bom fomos para um sítio um bocadinho mais perdido para quem vai de carro é muito melhor correu bem? correu muito bem no segundo fim de semana choveu um bocadinho não sei se vocês deram conta disso choveu tanto que o festival em vez de abrir às 10 da manhã teve que abrir às 2 porque esteve um piquete a reconstruir a tenda portanto o temporal foi de tal maneira que arrancou pedaços da tenda e não sei o que mas de uma maneira geral dentro de ter havido coisas que não funcionaram porque ser a primeira vez que foi lá correu muito bem a organização é nova portanto tem uma diretora nova uma equipa que não é 100% nova mas que tem muitos elementos novos e com quem nós nos demos muito bem e de quem sentimos que ao contrário de muitas edições anteriores talvez não necessariamente da de 2019 que também correu muito bem mas é uma equipa que está muito disposta a ouvir críticas entre aspas no sentido observações sobre coisas que podem ser melhoradas e que literalmente se deram ao trabalho de um dia para o outro de um sábado para o domingo mudar e tentar fazer as coisas e no domingo já estava 50% melhor e no fim de semana já estava a funcionar 100% e o espaço das exposições não é tão bom como o espaço que era na Brandoa é um bocadinho mais apertado as exposições são um bocadinho mais pequeninas e talvez mais limitadas em termos de cenografia que se pode fazer porque as salas estão todas mais ou menos no mesmo tamanho na Brandoa não sei se vocês se lembram mas uma parte considerável das exposições era num espaço subterrâneo onde costuma ser um parque de estacionamento e está dividido de muitas maneiras e tem muitas possibilidades de criação de espaços e de áreas com tamanhos diferentes ali não ali é um é um pavilhão retangular dividido em salas quadradas ou retangulares e está andando mas não é mal pronto e as exposições este ano não sendo espetaculares pela cenografia de uma maneira geral foram muito boas pela qualidade do que estava mostrado nós tivemos uma exposição dedicada a 5 anos da Comic Heart e portanto que era uma exposição retrospectiva um pouco de tudo o que fizemos havia uma exposição do Drácula de um livro que a gente lançou há uns meses atrás aquele que saiu um artigo na bang na bang anterior numa sala pequena mas com pranchas originais muitas giras houve uma exposição muito gira alusiva aos 75 anos do Look e Look houve uma exposição espetacular dos 80 anos da Mulher Maravilha havia muitas exposições uma vez que se entrasse lá e que se passasse a barreira de isto não tem aquela cenografia hiperbólica que às vezes havia na Amadora quando a gente está em frente às pranchas a exposição era muito boa de uma maneira geral as exposições estavam ótimas o espaço dos stands sendo uma tenda pré-fabricada que se deu um bocado às intempéries não era mau a ideia de ter o palco onde se fazem as conferências as entrevistas as apresentações no centro não é má mas tem que-se explorar melhor o som e como é que as coisas funcionam e talvez uma certa separação física fosse melhor aparentemente como a gente como eu tinha falado informalmente antes de começarmos a entrevista vão construir ou vão transformar aquela tenda num pavilhão permanente um bocadinho maior que a tenda portanto parte destas minhas críticas serão atendidas ou para o ano ou no seguinte mas de uma maneira geral em termos de vendas por exemplo não foi pior que 2019 foi ligeiramente melhor o que é muito positivo não é? para um ano de pandemia de máscaras e de chatices e de mudança de local e portanto sim o balanço foi muito positivo este ano felizmente foi muito bom façam like subscreem partilhem e comentem sejam épicos Ofretas e para a gente terminar este segmento sobre mais sobre a banda desenhada em Portugal e ainda termos tempo para saltar um bocadinho à banda desenhada internacional antes de encerrarmos diz-me uma coisa tu achas que nós estamos a viver um momento uma golden age da banda desenhada em Portugal ou isso é assim um bocadinho otimista demais? é as duas coisas é assim eu venho da banda desenhada no início dos anos 2000 e tenho a clara noção que as tiragens baixaram imenso e não só para livros estrangeiros quando eu digo que a gente imprime 800 ou 1000 autores portugueses há 15 20 anos atrás a devia imprimir a 1500 ou 2000 das coisas do Zé Carlos Fernandes e portanto tudo baixou imenso mas por outro lado eu tenho a noção de que muita gente entrou para leitor de banda desenhada não digo fã de banda desenhada eu costumo muitas vezes dizer que eu prefiro ter um mercado com 100 mil leitores casuais que me comprem 10 ou 12 que me comprem não que comprem no mercado 10, 12, 15 livros por ano do que ter um mercado de 2000 lugares que compram 50 livros por ano portanto está mais distribuído as vendas são mais distribuídas no tempo e no espaço e eu acho que a gente lentamente se encaminha talvez para um mercado mais assim mais de nunca vamos perder o núcleo duro quer dizer estou a dizer se calhar para o início porque muitas são pessoas já um bocado envelhecidas especialmente os fãs de Franco Belga em que encontramos imensa gente com 40, 50, 60 anos mas há de sempre haver um núcleo duro de leitores de banda desenhada compram montes de banda desenhada compram 50 livros eu tenho muitos clientes que a cada 3 meses mandam um e-mail a dizer assim olha o último que eu comprei foi isto mandem-me tudo o que fizeram entretanto 5 livros ou 8 livros tanto faz eles compram tudo eu tenho clientes que compram todos os livros que a gente edita e falando com os meus colegas editores compram tudo que aquilo edita portanto são pessoas que compram tudo o que sai em Portugal e é ótimo é ótimo ter esse público e ter esses leitores mas é como tu dizes é mais interessante quando tu tens uma base mais claro porque um desses um desses leitores que saia que saia do mercado que morra ou que de repente tem trigémeos e já não tem dinheiro para comprar a banda desenhada é uma perda muito grande eu prefiro que o risco esteja espalhado por pá eu queria que o mercado português fosse como ao francês ou como ao espanhol ou seja que a gente chegasse a dezembro e que o observador tivesse um especial os livros de banda desenhada do ano que a sábado tivesse um suplemento de 8 páginas no número de Natal as bandas desenhadas para comprar para o Natal que a sei lá uma revista de miúdas as bandas desenhadas feministas porque em França é assim eu a minha namorada eu namorei durante muitos anos como rapariga franco-bélgica aliás eu chego a casa dela na Bélgica em Bruxelas e digo ela tem um armário no topo de uma das escadas do grupo um armário com um pai sei lá 1 metro e meio de largura 6 prateleiras cheio de BD 80% não desenhada eu ah não sabia também as fãs de BD e ela olha para mim como se eu fosse o último dos malucos fãs de BD não fãs de BD são os pais da não sei quantas que é colega da minha filha e eles têm um quarto só para guardar a BD que compram eu tenho BD que é o normal que toda a gente tem pronto e o normal que toda a gente tem era o que eu queria que houvesse em Portugal que todas as pessoas achassem que era normal comprar banda desenhada porque tu às vezes diz a uma pessoa com uma pessoa de 30 ou 40 anos ah com educação não sei o que dizes que compraste uma banda desenhada mas se lhe disseres olha comprei o último livro do Jamie Oliver de cozinha ou comprei uma antologia de poesia portuguesa ou comprei um DVD de um desenho animado eles acham normal mas se for um livro de banda desenhada acham esquisito pronto e portanto nós estamos a viver uma idade de dor da banda desenhada por vários motivos o principal dos quais é que nunca houve tantos lançamentos em número de títulos e diversidade de géneros como há hoje portanto hoje há a BD para todos os gostos e todos os feitiores publica-se mangá publicam-se cómics publicam-se franco-belga publicam-se remédios gráficos publica-se não muita banda desenhada para crianças que é uma das falhas no mercado mas pronto publica-se 300 livros de banda desenhada por ano com muita variedade e uma oferta muito boa também é muito fácil comprar banda desenhada há 20 anos atrás havia pessoas que literalmente tinham dificuldade de arranjar livros hoje em dia vais à UQ e compras não há desculpa para não ter um livro de banda desenhada hoje em dia e eu noto isso noto que as pessoas o problema muitas vezes é saberem ah já saiu nem me perguntam mais nada no dia seguinte ou eu recebo a encomenda ou a UQ ou a FNAC ou quem quer que seja e portanto isso é muito bom agora as tiragens são metade do que eram há 20 anos atrás as vendas são um terço do que eram há 20 anos atrás o público está muito temos muito mais leitores mas estão dispersos pelo triplo do número de lançamentos portanto é complicado ao mesmo tempo ok e internacionalmente dando agora ao pulo para terminarmos internacionalmente estamos a viver uma Golden Age há uns bons anos não estamos? a variedade a qualidade as adaptações ao cinema é um sonho tornado realidade para um fan é cena dos geeks não é? eu acho que numa entrevista que dei na Bang na altura da Bang que saiu no primeiro festival Bang no pavilhão Carlos Lopes eu lembro-me de ter dito uma coisa que eu ainda hoje de vez em quando fico a pensar que eu quando tinha 15 anos ou 20 anos me dissesse se alguém ousasse dizer-me quando eu tivesse 50 anos os maiores blockbusters de cinema do mundo iam ser filmes de super-heróis da Marvel ou que toda a gente sabia quem era o tio Ben coisas assim desse género ou que toda a gente sabe o que é o Senhor dos Anéis e toda a gente sabe o que é que foi memória ou não sei o que eu ria-me ria-me perdidamente estes gajos estão estão-se a passar tu ainda és aqueles nerds que eram gozados por ser nerds que eu também sou quando era mais miúdo o facto que eu era na desenhada e gostava de fantasia eu era o gajo esquisito da sala hoje em dia o gajo esquisito é o gajo que não lê que não vê que não gosta na banda desenhada nunca sofri esse estigma tão fortemente porque não te esqueças que eu andei no liceu francês e banda desenhada é obrigatória no liceu francês é aquilo com que tu aprendes a ler porque lá está em França a banda desenhada é 11% de todos os livros que se vendem a banda desenhada e isto vai ao encontro da conversa da idade de hoje a banda desenhada foi o segmento de vendas que mais cresceu em França durante a pandemia foi o melhor ano de sempre de jamais da banda desenhada em França e já nos dois anos anteriores 2018 e 2019 a banda desenhada tinha crescido 6-7% por ano e era o único a única categoria que tinha crescido na venda de livros em França e a razão pela qual a venda de livros não tinha ficado estagnada portanto a banda desenhada tem tido um acréscimo gigante em França há muitas razões para isso nem todas boas há um aumento do preço e isto às vezes distorce consoante às estatísticas da venda por faturação ou por unidades ou o que quer que seja há uma dispersão há um aumento muito grande pelo menos por exemplo em 2020 com a pandemia não mas em 2019 o aumento do número de títulos foi um bocadinho maior do que o aumento da faturação e nos Estados Unidos nos Estados Unidos que também vive uma golden age há uns anos para cá qual foi o papel da Image que é aquele selo que deu um morre na mesa e fez tramer a DC e fez tramer a Marvel eu lembro quando era miúdo aquilo era a gente pensava que banda desenhada era só Marvel e DC nos Estados Unidos sim e durante anos durante anos a Image foi a minha editora preferida nos Estados Unidos porque não editava só super-heróis exatamente foi quando se deu aquele turning point deixou de ser o pessoal os super-heróis de capa e passaste a ter tudo absolutamente tudo sim mas o momento de viragem foi o do Walking Dead não foi ou seja a Image teve muitas vantagens sem as quais não teria sido possível essa viragem o facto de oferecer um contrato completamente diferente aos autores que não passava para os autores cederem os direitos todos à editora e continuarem a ser proprietários intelectuais daquilo que estavam a editar o facto de permitir muitas vezes aos autores que investissem eles com dinheiro do seu bolso a produzir os cómics aquilo que eles chamavam na altura de The Image Deal mas a grande mudança foi entre 2005 e 2010 e foi hoje em dia as pessoas às vezes se calhar eu acho que quem entra nos cómics agora não se dá 100% bem conta da revolução que a Image fez porque hoje em dia está normalizado toda a gente edita géneros e a Image está completamente normalizada mas naquela altura foi a exclusão dos géneros para mim a coisa principal da Image foi que de repente se tornou normal nos Estados Unidos ler cómics que não eram super-heróis já precisa de cómics de zombies a preto e branco a preto e branco não é? foi corajoso foi mas as grandes séries que arrancaram na altura foi o Saga foi o Tchuu foram assim o Tchuu é uma série super esquisita não é? e arrancou em 2009 e durante um ou dois anos foi das séries que mais vendeu na Image e eu acho que isso foi um momento de viragem muito grande e mais uma certa crise da Marvel que passou pela sua enésima relançamento e reboot do universo os espéures que os seres têm os super-heróis continuam a ser best-sellers mas tu sabes quais são os grandes best-sellers neste momento de banda desenhada nos Estados Unidos e que são best-sellers a nível mundial estamos a falar de livros quando saem vendem 3 milhões de exemplares no primeiro ano de lançamento são aquelas cenas para young adult ou putos de 8 a 12 anos tipo o Homem-Cão ou as coisas da Raina Telvil Meyer esse género de livros que são pequenas graphic novels com 100 120 páginas são coisas que literalmente vendem 3, 4 milhões de exemplares no ano em que saem e rivaliza com o Asterix e isso foi uma mudança muito grande que há 20 anos não existia são coisas da Scholastica da HarperCollins sim nós estamos a chegar mesmo ao final mas não podemos terminar isto sem me tirares a mim uma dúvida e se calhar muita gente nos ouve qual é a diferença entre um cómic um trade e uma graphic novel é o que tu quiseres mas um cómic a definição de um cómic atual no mercado americano é fácil é uma revista que sai com distribuição essencialmente para livrarias especializadas com 32 páginas ou 48 páginas normalmente com alguma regularidade mas não só um trade tem uma definição fácil que é a junção de X cómics que fazem uma história ou um arco de história ou a primeira parte de X histórias onde a coisa se torna complicada é na graphic novel porque também muitas editoras de super-heróis por exemplo mas também a Image tinham o hábito de reempacotarem arcos de histórias do Homem-Aranha ou do que quer que seja sob a forma de a graphic novel dos Vingadores a graphic novel da Liga da Justiça que eram coisas que tinham saído em cómic para mim a graphic novel é ou uma coisa que foi planeada de raiz com uma história completa e fechada mesmo que tenha saído em revistas mas com o intuito final provável de sair finalmente em livro e isto tem muito a ver com as dinâmicas financeiras do mercado de cómics porque muitas vezes os cómics a venderem 10, 12, 13 mil 15 mil exemplares em revista pagam os custos aos autores o custo à página deles desenharem escreverem etc e quando sai um livro é que a editora vai ganhar dinheiro a série portanto a graphic novel é uma coisa que foi pensada de raiz como uma história completa ou sai completa o Arkham Asylum é uma graphic novel saiu direto assim são 100 páginas foi pensado assim de raiz podes dizer ok tem formato de trade paperback mas saiu é uma graphic novel porque é uma história que foi o Watchman o Watchman quando saiu eu não tenho a certeza se eles já tinham imaginado aquilo como livro mas saiu como livro quase imediatamente a seguir é uma história fechada são 12 números a história estava 100% pensada e concebida antes de sair para mim é uma graphic novel pois há os casos mais dúbios uma história qualquer do Homem-Aranha que é um spin-off que são 8 números que tem uma coisa fechada ou um Watif num mundo alternativo da Liga da Justiça se depois é reempacotado como um volume único isso faz sentido e se é uma coisa fechada não vejo mal que lhe chamem graphic novel mas na Europa romance gráfico ou novela gráfica tem aquela conotação ligeiramente literária que é uma coisa que é um bocadinho mais produzida ou que tem um cariz literário ou que tem um mas é uma definição que eu acho que não tem não tem definição e para terminar antes de tu fazeres aí duas ou três sugestões da seita e falávamos há pouco do cinema quem diria não é que íamos ver os heróis a ser os blockbusters do cinema com grandes filmes mas também com muita porcaria inevitavelmente qual é para ti a melhor adaptação para o cinema de tudo o que tem sido feito da Marvel e da DC também de algumas coisas da Dark Horse mas o que é que tu dirias que este sim é a grande adaptação é difícil dizer porque a maioria dos filmes da Marvel e da DC por exemplo dos filmes de super-heróis raramente adaptam uma história em si normalmente amalgamam vários vários arcos de história eu acho que uma das melhores adaptações de cinema que jamais se fez é uma história de violência não sei se vocês viram é um é um filme de 2005 com o Viggo Mardasson sim exatamente é um thriller no ar mas isto não é aquilo que a gente pensa quando diz qual é a melhor adaptação normalmente não estamos a pensar nisso estamos a pensar noutro género de eu para mim o meu filme preferido da Marvel é o Guerra Civil do Luan do Capitão América não é? e é um bom filme por acaso é um bom filme ok fica a recomendação de toda a gente que está a ouvir ou a ver já viu o filme mas pronto podem rever olha e da da Seita vocês lançaram muita coisa vieram agora da Amador ainda há pouco tempo o que é que tu recomendavas quem não conhece nada da Seita qual era a porta de entrada que tu recomendavas a Seita é um projeto editorial que tem a complicação de ser uma cooperativa editorial que junta uma dezena de pessoas que têm gostos muito diferentes e cujo princípio se rege por uma liberdade editorial completa ou seja se um dos sócios quer editar qualquer coisa desde que se responsabilize por isso pode editar isso significa que temos um catálogo que não é muito homogêneo portanto é a soma de muitos gostos pessoais que nem sempre jogam uns com os outros há projetos que conseguem juntar o consenso da maioria dos sócios e portanto que são financiados e empurrados por todos há outros que são só de um ou de dois e portanto temos um catálogo muito complicado e muito esquisito agora falando mais a título pessoal para o meu gosto eu recomendaria três ou quatro livros recomendaria A Fera A Fera é tem como subtítulo uma história do verdadeiro Marçal Pilami tem argumento do Zidru que é para mim o segundo Alan Moore embora ele não teste os limites da linguagem da BD como o Alan Moore ele é incrivelmente versátil e é uma pessoa que é igualmente capaz de escrever uma história do Marçal Pilami ou de um Spiro alternativo como um thriller como uma comédia como qualquer coisa e é um grande argumentista contemporâneo é talvez o meu segundo melhor autor preferido de banda desenhada atual A Fera A Fera tem um desenho espetacular e conta é uma espécie de uma origem alternativa do Marçal Pilami é um livro com um formato diferente do Franco Belga normal grande espetacularmente desenhado e que eu acho que apela quer a leitores mais jovens porque ele tem um bocadinho de um toque mais jovem mas também a fãs de banda desenhada geral a pessoas que gostam dos clássicos Franco Belgas editámos também uma muito boa adaptação do Drácula um livro a preto e branco com um volume grande 200 páginas com um design muito clássico mas ao mesmo tempo muito dinâmico a preto e branco e que é bastante fiel ao romance e é lindo se ver é uma espécie de Sin City se quiseres do Drácula e em portugueses eu recomendaria muito a quem nunca leu nem nunca comprou a reedição que fizemos agora na Amadora de um dos grandes clássicos da banda desenhada portuguesa que é talvez o primeiro verdadeiro romance gráfico português assim com um cariz mais literário mais autoral mais a contar uma história do dia a dia que é o Tu és a mulher da minha vida ela é a mulher dos meus sonhos com argumento do Pedro de Verita e desenho do João Fazenda o João Fazenda que entretanto mais tarde se tornou um dos nossos maiores ilustradores ele trabalha para o Atlantic para o New Yorker e é um grande designer mas quando ele fazia banda desenhada este livro é o culminar da sua capacidade de linguagem banda desenhada ao mesmo tempo abstrata e muito representativa e é um livro lindo é uma história muito gira lê-se muito bem tem um lado indie não vou dizer alternativo mas indie mas é fizemos uma edição muito bonita maior que a original em capa dura com montes destas com uma entrevista aos autores etc e recomendaria agora dentro dos autores menos conhecidos e mais mais recentes com o desenho do Fábio Veras e com e com o argumento de um relativo novato na banda desenhada que é o Tiago Barros uma coisa que se chama O Homem do Lugar Nenhum que é uma história um pouco surreal e onírica digamos com lives de Neil Gaiman sobre dois, três, quatro protagonistas que de uma maneira estranha vão parar a um mundo que a gente não sabe o que é e vemos que eles vão viver uma aventura eles são transportados para lá depois de vários episódios e este é o primeiro de dois volumes e contamos encerrar na amadora do ano que vem esta história mas o desenho do Fábio Veras aqueles que o conhecem do Filhos do Rato sabem que ele é um desenhador super dinâmico mas aqui é um livro a cores com 136 páginas e é um graficamente é um trabalho espetacular e a história é muito gira muito obrigado pelas sugestões muito obrigado pela disponibilidade para estes dois episódios falámos um bocadinho sobre tudo a banda desenhada cá a banda desenhada lá fora os grandes nomes lá de fora os novos projetos que têm aparecido por cá as dificuldades do mercado que são muito semelhantes às dificuldades de uma editora de ficção e não ficção de romance eu gostei muito olha muito obrigado devemos fazer outros mais para a frente quando quiserem estou disponível e somos somos os geeks de serviço de uma maneira ou de outra exatamente e boa sorte com os projetos todos vamos falando um grande abraço um grande abraço muito obrigado a todos os que nos estiveram a ver à semana a mais boas leituras até lá tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri